Tá gravando? Tá gravando? Não tá agarrando dessa vez não, né? Que beleza! Então, estamos aí. Bem, espero que as festas de Ano Novo e de Natal tenham sido boas. E estamos aqui no primeiro vídeo do ano gravando para vocês. Ah, nós vamos falar de novo sobre Idade Média. Sim! Por enquanto, a gente só falou sobre História e não falamos nada sobre Filosofia, né? Que está relacionada à forma como se pensa o fazer musical. A gente está falando de Estética, que ainda não estava separado da Filosofia. Estética se torna uma disciplina independente só no século... mamãe... 18, se não me falha a memória. Eu já falei isso aí, mas agora realmente eu não estou me lembrando. Tá? Bem, essa primeira aula, na verdade, ou palestra, se assim preferir, ela está relacionada a uma coisa que eu falei na última, na última aulinha do ano, né? Ou palestra, se assim preferir, né? Que é a questão da forma, né? A questão da forma musical. Nas músicas medievais eu dei o Saltarello como exemplo. Foi isso? Acho que foi. Bem, como eu fiquei em dúvida, eu então vim aqui... Estou vindo aqui para falar para vocês o seguinte... Cadê meu rabiscador, ó? Ah, canetinha. Vamos esperar a caneta aparecer. Aparece canetinha, canetinha apareceu. Então, como eu acho que eu falei alguma coisa que não estava muito correta... Então, eu estou preparando esta zinha aqui para vocês... Para pesquisar. Por isso, isso está escrito errata, porque eu errei. Bem, como eu tenho alguns livrinhos falando sobre música medieval... Eu gosto muito. Eu trouxe esse livrinho aqui para vocês, ó. Medieval Instrumental Dance. Está em inglês, né? Vou mostrar para vocês aqui, fofinho, ó. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, ele é de verdade, não é só foto não, está vendo? Ah, é. Bonitinho ele, ó. Está na descrição do vídeo o link para vocês encontrarem, tá? Ele é da Universidade de Indiana, tá? Cadê? Vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Aí. É, a... Opa, cadê? A editora da Universidade de Indiana. Aí. Beleza. Pois bem, então aqui alguns exemplos eu tirei daqui do livrinho, né? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Cadê a coxa aí? Vamos lá. Lembra que nós falamos... Ih, rapaz, não está muito boa a imagem, não? A foto ficou meio empenada, né? É o que eu falei. Lembra? Tinha a primeira parte, ok? A primeira parte, ó. O 1zinho aqui. Aí tinha o Over. Aqui. Aí depois. Ó. Sinalzinho de Retorno Nelo. Aí ele volta para Aqua. De novo. Aí repete isso aqui de novo. Hã? E vem para o Close. Que é a segunda parte. Beleza? O próximo. Que é essa primeira parte, né? Aí o próximo é a parte 2. Ó. O parte 2. Ele vem aqui. E aí... Aí o Over. Ok. Ok. E... Ele faz de novo essa parte. Ok. E daqui ele vai pular para... Aí chega até aqui. Segunda parte. Primeira parte. A segunda parte. Aí daqui ele pula para... K. Mamãe. O Garrão de Torto. E aí é o Closer. Ele vem bonitinho, tá? Aqui começa a terceira parte. A terceira parte nós trataremos agora. Tá? Aí tem a parte 3. Ok. Aí tem o Over. Que aí ele faz. Vai fazendo bonitão até aqui. Aí tem o Ritornello. Que ele volta para... A Quá. Ok. Aí ele faz novamente... Isto aqui. E daqui ele pula para aqui. Ok. Closer. Aí ele faz. Tá? Aí nós temos a quarta parte, né? Vamos na quarta parte para o próximo. Aí ele faz a quarta parte. Ok. Aí tem o Over. Aí ele vem até aqui. Aí daqui ele repete. Ele volta para aqui. Faz de novo até a quarta. Opa. Até aqui. E daqui ele pula para o Closer. Olha, eu não sei se estou pronunciando corretamente não, tá? E aí nós temos o próximo. Aí o próximo é... Ah, é outro. É outra dança. Segue a mesma, né? O mesmo esquema. Primeira parte. O Over. Volta para cá. Faz de novo. E Closer. Ok. A primeira vez é o Over. A segunda vez é a segunda vez. A segunda vez é o Closer. Tá? Segunda parte. Over. Retornelo. Volta para cá. Daqui ele pula para aqui. Closer. Ok. Isso é música medieval. Tá? A terceira vez é a terceira parte. Vem para o Closer. O Over. Retornelo. Volta para a primeira parte. E vem para o Closer. E acaba. Para o próximo. Temos aí, ó. O I. O I. O que serve para fazer aqui? Eu não estou entendendo. Bem, aqui segue o mesmo esquema, né? São vários exemplos, ó. Primeira parte. Então, Over. Vai. Chega no final. Retornelo. Volta. Esse retornelo aqui, eu acho que já é escrita. Moderno. Mas, vem. Voltou para a primeira parte. Vem para o Closer. Aí, faz. Ô, mamãe. Olha o garranjo. Desculpa. Faz. E terminou a primeira parte. Aí, temos a segunda parte. Aí, temos a segunda parte. Este mouse está complicado. Os fios estão embolados. Não está deixando desenhar direito. Não está deixando fazer meus garranjos em paz. Temos a primeira parte. Que termina aqui. Aí, nós temos o Over. Que vai. Indo até a 4. Retornelo. Volta para a primeira parte. Segunda parte. Terminando a segunda parte. Vem para o Closer. E vou garranjo. E encerro. É. Terceira parte. Bonito. Aí, temos o Over. Aí, temos o Over. E aí, o Retornelo volta para o começo da terceira parte. Concluindo a terceira parte. Concluindo a terceira parte. Nós vamos para o Closet. E fecha a segunda parte. Fecha o Closet da segunda parte. Ok. Aí, nós temos a quarta parte. Olha a garrafinha d'água. Que delícia. Estava com sede esse dia. Temos a quarta parte. Temos o Over. Ele vai até a quarta. Aí, terminou o Over. Volta para ali para o começo da quarta parte. Terminando a quarta parte. Por aqui. Vem para o Closer. E aí, faz. Ok. A nossa. Porque está repetindo tantas vezes. É para realmente ficar marcado. É assim que funciona. Você faz aqui a quinta parte. Lembra que tinham várias partes? Então, tinham várias partes. Um Over e um Closet. Então, essa é a quinta parte daquela. Da última dança. Aí, o Over. Vamos para a quarta. Aí, acabou o Over. Voltamos para o início da parte. Terminou a parte. Nós vamos para o Closet. E aí, nós fazemos o Closet. E encerramos. Ok. Tendo a sexta parte. São várias partes. Lembra? Chegamos aqui. Fazemos o Over. Ok. Concluiu o Over. Você volta para o começo da parte. Aí, você faz de novo a parte. Desculpe o Garrancho. Mamãe, hoje está bravo. Enfim. Terminou a parte. Você vai para o Closet. Aí, você faz o Closet. E terminou. Correto? Aí, você vai falar. Meu filho, mas isso é coisa de música medieval. Ninguém usa mais esta baboseira hoje em dia. Usa. Sim, filho. Mais um livro para mostrar para vocês. Aqui eu tenho. Burro Mil Med. Da Muzi Med. Isso aqui. Teoria da Música, quarta edição. Isso é o que eu tenho. Já tem a quinta edição. Já estou me baseando na quarta. Inclusive, aqui eu peguei na página. Cadê? Página 237. Olha que fofo. 237. Estamos aí. Então, você vai encontrar isso na página 237. Do nosso amiguinho, amado Burro Mil Med. Burro Mil Med, olha. São as... Fala sobre o retornelo. A abreviatura. Nos pronunciam retornelo. O retornelo é sinal de repetição. Significa que você volta. Lembra que voltava? Então, como é que funciona o retornelo? Eu queria fugir de falar de teoria, mas não vai dar não, porque, enfim, se eu não falar de certas coisas de teoria, vocês não vão entender. Até porque nem sempre a pessoa, a plateia, você que está assistindo, está relacionado com música. Caso você queira entender, realmente eu tenho que dar algumas explicações básicas. O retornelo, ele faz retornar. Ok? Então, olha só como é que faz. Ele tem ali, olha, bonitinho, o compasso. O compasso é essa divisão aqui, tá? Isso aqui é um compasso. Esse cachotinho aqui, lindo, que fofo, ok? Isso aqui é um compasso. Aí tem dois compassos, tá? E aqui, aqui entra o retornelo. Aí ele vem, passa esse compasso, outro compasso, outro compasso, outro compasso, outro compasso. E o retornelo. Significa que quando ele chegar, ele vai fazer isso aqui tudo. Pa, 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 pa. Quando ele chegar aqui, ele vai voltar pra cá, ok? E vai vir pra cá, ok? E daqui ele segue. Beleza? Então. Aquilo que a gente viu de música medieval, que é uma coisa babosenta, que não se estuda mais, não se vê, porque lá dá pra história, lá atrás, olha só. Continua valendo. Ó, você tem a primeira parte. Aí você tem o over, ok? Aí você chega no over, vem aqui pra repetição e volta pra primeira parte. Aí você faz de novo a primeira parte. Chegando aqui, você pula direto pro closet e segue. Então, vai ficar assim, ó. Primeira parte. Over. Primeira parte. Closer. Entendido? E aí, isso aí são outros exemplos falando a mesma coisa. O que acontece? Você faz a primeira parte. Tá? Você faz o over, volta pra primeira parte, vem até a quarta e daqui você salta pra segunda parte, ok? Até aqui, ó. Você faz a primeira parte. Faz o over e retorna. Quando você retornar, você faz a primeira parte. Aí você pula isso, salta e vem pra cá. Uepa, é isso aí. Aqui, ok, ok. Aqui é o over. Aqui é o over, ok? Aqui é o over. Então, a primeira parte, você faz a primeira parte, o over. Aí você faz a segunda parte. E pula pro closet. E é isso. Basicamente, é isso. E hoje eu passei só pra realmente falar sobre isso. Tá aí as páginas. Tá? Caso você queira procurar. É 58, 59, 69, 70 do MacGy. Que é... Ô mamãe, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. MacGy, que é este aqui, é verdade. Medieval Instrumental Dances. Temo J. MacGy. Universidade... Da editora da Universidade de Indiana. O link está na descrição do vídeo. Como eu tenho pinteleado bastante vocês, por favor, olhem os links na descrição. Tem um monte de material complementar lá. Tá? E tem exemplos. Tem indicação de livro. E o segundo é o Burro Mil Medi. Páginas 237 e 239. Tá aqui. Burro Mil Medi. Dereira Música. Essa aqui é a quarta edição. Já está na quinta. Tá? Você encontra isso no site da Muse Medi. O link também está na descrição do vídeo. Hoje eu falei um pouquinho, né? Hoje eu falei um pouquinho. Então tá bom. Então eu queria só falar sobre isso. Semana que vem a gente vai... Vai entrar na filosofia. Porque a filosofia é algo muito legal. Faz o povo queimar mufo e pensar um pouquinho. Entender um pouquinho o que que está rolando no mundo. O que que não está rolando no mundo. Onde é que tem mentira. Onde é que não tem mentira. Onde é que tem história. Né? Porque... É... Acreditar cegamente em tudo realmente é algo meio complicado. É meio complicado, né? Porque tem muita mentira, né? O pessoal sabe que fofoca existe desde que existe gente. E enfim, aí deram nome novo hoje. Mas enfim... É isso, né? Então até semana que vem. E a gente se vê no canal.